Na planilha, você vai poder fazer aqui o Plan, Do, Check, Act, o ciclo PDCA. Você vai ter esses controles aqui de planejamento, execução, verificação, ação. Você vai ter aqui o ciclo, os planos de ação, relatório e um dashboard. Então, a gente começa aqui pela aba de instruções, onde a gente tem um passo a passo de como utilizar a planilha, como preencher. Como essa é uma planilha 4.0, a gente tem essa navegação aqui entre abas pelos botões superiores, entre sub-abas pelos botões inferiores. Então, a gente tem aqui o passo a passo, dúvidas frequentes, sugestões sobre a luz. E a gente começa aqui o cadastro a partir de planejamento. Então, a gente vai botar aqui os problemas ou processos. A gente vai botar aqui a causa, causa 1, causa 2, causa 3 e o nível crítico associado a elas. Depois a gente vem aqui para o do, a estrutura é igual, problema ou processo, plano de ação. A gente vai botar aqui, você vai selecionar, na verdade a estrutura é um pouco diferente. É igual no ponto de você vai preenchendo. Então, você vai ter aqui a lista baseada no que você fez no plano. E aqui você vai ter o plano de ação para resolver esse problema, para tentar resolver esse problema ou processo. Então, a gente vai ter aqui um responsável, você vai cadastrar os responsáveis, o início e o prazo. Depois você vai ter a aba de verificação aqui. Então, você já vai ter preenchido o problema ou processo e o plano de ação, início e previsão de término. Você vai colocar aqui o término real. E aí ela vai gerar para você o status de concluído no prazo ou não. Você vai informar aqui se ocorreu como planejado e se contribuiu para resolver o problema ou não. Depois você tem um campo aqui para botar alguma observação se você desejar. Então, você vai ter isso para todos os problemas que a gente cadastrou ali. Depois você vem aqui para o ECT, para a ação. Então, você vai ter o problema ou processo, o nível crítico inicial, as ações executadas, se ocorreram como planejado ou não e se contribuindo para resolver o problema. Depois você vai ter o nível crítico final. Você vai colocar aqui o problema ou processo resolvido, sim ou não. E aí você vai ter um feedback aqui que vai gerar automaticamente para você. Ele muda aqui de acordo com o que você preencher. Quando a gente vem aqui para o ciclo PDCA, você vai escolher o problema que você está analisando e ele vai te dar os indicadores de nível crítico inicial, final. Você pode notar que ele é dinâmico aqui, dependendo do que eu seleciono. E a gente tem um feedback aqui também no final. E a gente depois vai para o plano de ação. Então, a gente também consegue ter esse controle aqui dos planos de ação responsável, início, previsão de término, término real. E a gente vai ter os status. E a gente vem depois para relatório. Aí aqui o relatório, você vai ter um relatório geral aqui. O problema é um processo com menor nível crítico ou com maior nível crítico. A gente tem a classificação dos índices. Índices de casos resolvidos, conformidade das ações, ações concluídas no prazo. E a gente vai ter aqui uma conclusão baseada no que você preencheu. A gente termina no dashboard. Então, no dashboard a gente vai ter aqui alguns indicadores. Por exemplo, a quantidade de problemas e processos, ações planejadas. Aqui a gente vai ter esses três gráficos. Um de status das ações planejadas, de problemas e processos por nível crítico inicial e de problemas e processos por nível crítico final. Chegamos ao final dessa planilha. Muito obrigado.